Os pedidos de Natal nas plaquinhas revelam um pouco da história de cada uma. Dona Maria é vaidosa. O que eu pedi foi uma camisola rosa. Dona Anitta gosta de aproveitar cada minuto, pedir um relógio. Não gosto de estar dentro de quarto, estar deitada não. São muitos os motivos que as trouxeram para o abrigo São Vicente de Paulo. Perda de parentes, vontade própria, abandono. 28 idosas vivem aqui no abrigo. Elas contam com a boa vontade de voluntários que fazem doações. De bens materiais, claro, mas principalmente de tempo e atenção. Tudo o que a Brenda pode e quer doar. A estudante e um amigo fizeram as fotos durante uma visita ao abrigo. Publicaram nas redes sociais e em menos de uma semana mais de 5 mil compartilhamentos. Eu vi que as senhoras, além de precisarem de atenção, seria uma oportunidade de chamarmos a atenção para o abrigo. Essas pessoas que carecem da nossa atenção, elas fazem nós sermos melhores do que nós possamos imaginar. Um presente para a autoestima também. Eu sinto, pelo menos, que não sou esquecida. As minhas netas lá do Rio telefonaram para o pai para saber o que era que estava acontecendo comigo, que eu estava na internet. A campanha cresceu. Eu vi a campanha dela e pedi permissão para que a gente começasse a arrecadar alguma coisa que elas precisassem para o ano todo. E ela sugeriu fralda. Então a gente pegou essa ramificação da campanha dela e está fazendo. Renovou esperanças. Com isso, sensibilizou a todos. Muita gente que não fazia ideia que o abrigo existia, e ele já existe há 80 anos. Mostrar que aqui tem coração, aqui tem sentimento, aqui tem uma pessoa que poderia ser a sua mãe, a sua avó, uma vizinha querida. Corrente do bem que desperta desejos gigantes pela simplicidade de quem pede. Que todos fossem felizes.